Bem, final de semestre, não é isso? É. Hoje é o último dia de aula de vocês. E como todos sabem, vocês foram pegar o ingresso. Para quê? Deixa eu pegar o meu. Para quê? Para a festa. A festa. Deixa eu pegar o celular. Homem, você vai desligar esse celular. Não, vai pro banheiro, vai pro banheiro. Não, não, ele vai, olha, você vai desligar e aí ele desligar, tá? Não, ele tem que atender, pronto. Não, ele vai sair ali, vai, meu amor, tem a mente. Não, bem. Não, ele vai sair ali, vai, olha, você vai sair ali. Todo dia, eu costumo dizer para meus alunos que eu sou professora de língua portuguesa. Eu não sou professora de informática. Minha formação foi letras, depois me especializei em alfabetização infantil e depois em educação especial. Mas eu não aprendi. Eu fui me alfabetizando com os alunos. E eu vou lhe dizer uma experiência. Esse programa Gloobster, que é um aplicativozinho, eu achei que eu ia ter a maior dificuldade para trabalhar com ele. Diante da diversidade e da questão dele ser inglês e de ter algumas coisas. Hoje, você acredita que um aluno me deu um baile? Uma criança de nove anos. Quando eu acabei de abrir a janela, eu não sabia que podia mudar a letra e nem podia mudar tamanho. E que tinha determinados assentos, sinais gráficos, só era utilizado em determinada letra. Quem descobriu isso foi meu aluno de nove anos. Eu preparei uma aula e quando eu cheguei na sala de aula, eu tive o prazer de ver meu aluno. Peraí, pró, que eu te ensino. E foi a primeira vez que ele utilizou o programa. Eu fiquei encantada com isso. Entendeu? Então, você se sente... Pô, isso é isso. É trocar, é interagir. E é isso nosso objetivo aqui. Então, a gente vai ter um vídeo. Calma. Não, 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 não. Certo? Cada um, cada um. Felipe, foi o primeiro. Agora, desde que você fica assim. Eu sou aqui. Cada um. Eu sou aqui. Eu sou aqui. Não, não, não. Eu sou aqui. Não, 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 não. Eu sou aqui. Não, 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 não. Eu sou aqui. Vamos diminuir o volume. Vamos prestar mais atenção. Calmamente. Senão a aula não vai fluir. Tá bom? Vamos parar. Fazer qual é o esquema da gente? Ouvir, não é isso? É. Bem, o primeiro passo. Felipe. Ô, Felipe. Bora? Meu Luiz. Aí. Nosso primeiro passo da gente. Nosso primeiro passo. Ô, Felipe, por favor, tenha calma. Vai citar, vendo? A gente nem... Ele não antecipa tudo. Bom, o primeiro passo da gente é, como a gente conversou, é procurar uma imagem para colocar o nosso convite. Onde é que a gente vai pesquisar a imagem? Internet. Internet. Então, calma aí. Vamos primeiro acessar a internet. Então, tu não sabe? Não, não, não. Não, não. Vamos bem. Iniciar. Aqui. Não apareceu. Não apareceu. Calma, ó. Cada um vai que eu vou olhando. Isso. Então, se a gente fala só na disciplina, não encanta. A informática encanta muito mais. E ele não se dá conta de que ele está aprendendo a língua utilizando o computador. É isso que deixa a gente muito feliz. Na escola tradicional, na regular, a gente é cobrado com tudo. A gente tem que dar o conteúdo, o aluno tem que fazer a prova. Aqui a gente não faz a avaliação. Então, o aluno vem para aqui, ele não tem aquela preocupação. Eu tenho que aprender esse assunto porque vai cair na prova. A diferença está aí. Então, ele aprende para a vida. Como eu utilizar essa situação na minha vida. Então, é diferente. Eu acho até que eles acabam se empolgando até mais. E com o computador que eles acham o máximo, né? O computador para o aluno é maravilhoso. Você entrar na internet, poxa, eu posso entrar na internet sem utilizar um site de relacionamento? Eu vou entrar na internet para estudar. Então, eles acham isso muito legal, um ponto muito positivo. Então, na escola ainda tem isso, né? Você é avaliado, você é cobrado, você precisa daquele conteúdo, você precisa fazer aquela atividade. E aqui não. Só ele não fazer essa avaliação. Eles estão sendo avaliados o tempo todo. É mais tranquilo. Como eles estão, eles usam a internet, eles devem, e aquela televisão também, devem trazer muitas dúvidas para cá, né? Eles chegam a trazer isso, essas informações de fora, assim, para compartilhar, assim, com um bom grupo, com os professores? Então, geralmente, não. Assim, os alunos, o nosso, o meio aqui dos alunos, o que eles querem na internet. Eles não procuram reportagem, não procuram saber o que está acontecendo. Eles gostam muito de utilizar os sites de relacionamento. YouTube para ver vídeo, o Orkut para estar olhando as fotos, assim, o MSN para estar conversando. Em relação à reportagem, é muito difícil. Então, é a gente que tem que estar orientando para que eles façam essa pesquisa, porque deles mesmo não tem essa iniciativa. Essa questão da abstração é muito complicada. Os alunos, eles ficam viajando, eles olham, assim, como é que tem seis lados, eu não consigo enxergar. Aí, quando eu vou ao computador, que mostra a figura, eles começam a visualizar que realmente tem as seis faces. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E de que maneira que a gente faz? A gente trabalha todos os programas, não todos, mas aqueles que são principais, tipo o Word, internet, eu trabalho o PowerPoint. Hoje, a gente já trabalha o programa Publishing. E trazemos outras ferramentas, tipo, esse ano eu já trabalhei com o Tundum e trabalhei com o Glugster, que é uma ferramenta interativa e os alunos, eles sentem muito prazer em trabalhar tanto a leitura como a escrita, utilizando a informática. Aqui, como eu trabalho com a série inicial, eu não utilizo a questão do bate-papo aberto, porque a gente não tem como ter controle e a gente sabe das questões que envolvem a maturidade dessa criança. Então, a gente cria o e-mail, por exemplo, como é que eu direciono isso? A gente sabe que hoje existe a comunicação escrita, a carta, e tem o e-mail. Então, a gente mostra os dois lados. Quais são os pré-requisitos para você escrever uma carta? Quais são os pré-requisitos para escrever o e-mail? Então, a gente trabalha com o e-mail e a comunicação é feita através deles, para que a gente possa ter um controle. O Orkut, eles têm um momento que eles podem usar o Orkut? Tem. E aí, como é que eles fazem? Só através de comentário, não batendo papo. GIFs animados. Festa. Quando vocês começarem a escrever, vocês vão ver que vai lá aparecer embaixo, tá? E aí, vocês já podem ligar na seleção. Vamos lá, GIFs animados. Eu boto só aqui para ver se parece. Separa as palavras. O Orkut parece que eu vou ter o quê só. Aí, eu falei... Ô, ô. Aí, você leu bastante, tem que ser como tá lá. Achei. GIFs animados de festa junina, tá? Só tem GIFs animados. Faça o que eu pedi. Que massa. Ô, amor, faz o que eu pedi. Bem, eu venho trabalhando com tecnologia e educação já desde a década de 90, né? Então, são vários anos, minhas pesquisas de mestrado e doutorado já vão nessa linha da educação e das tecnologias. A minha tese é a escola aprendente, né? Para além da sociedade da informação. Não tem como pensar esse contexto sem pensar em política pública. E aí, é política pública de inserção das tecnologias na escola, mas é muito mais do que isso. Nós precisamos pensar nos processos, as políticas públicas para a formação de professores, as políticas públicas para a conexão à internet na escola, que é um dos principais problemas que a gente tem enfrentado hoje. Esses dois são os principais problemas, né? É política pública, inclusive, para a energia elétrica na escola. Então, nós temos problemas graves de energia nas escolas que não têm acesso ou, se têm, não dão conta de suportar esses novos equipamentos que chegam. Então, é preciso uma reestruturação completa da escola e, para isso, precisa política forte. Política que esteja articulada uma com a outra. Então, para vocês terem uma ideia, agora, essa semana, saiu uma nota de que os ministros da ciência e tecnologia, da educação, das comunicações e mais alguns ministros se reuniram e que agora estão pensando em mandar tablets para as escolas, né? Então, a grande questão que fica é, adianta mandar mais equipamento e mais equipamento para as escolas, se não se pensa, acoplado com isso, a questão, esses equipamentos, para funcionar no contexto contemporâneo, precisa de banda larga. Nós temos uma dificuldade, assim, crucial, que nós não conseguimos, assim, a internet sem fio na escola. Diversos técnicos vieram aqui e nos deram explicações técnicas que a gente não conseguiu entender. Nos disseram, primeiro, que era uma questão do provedor, conseguiu o provedor. Aí vem um técnico, olha, consegue instalar a internet em alguns lugares e outros não pegam. E, até hoje, não conseguimos, realmente, concretizar esse projeto por conta disso, da questão da internet. Todos os programas de governo que chegam pensam a tecnologia na educação a partir de um pacote fechado, um pacote pedagógico que chega. Há exemplos do ProUCA agora, do Laptop para as Crianças, que chega com um pacote fechado, um pacote que utiliza software livre, que tem uma perspectiva aberta, uma descentralizada de produção e, na realidade, ele foi formatado dentro de uma perspectiva proprietária, ele é licenciado em software livre, mas ele está dentro de uma filosofia proprietária, que chega fechado na escola, com sérios problemas, ninguém pode mexer nesse pacote, com softwares já formatados pelo Ministério, distribuído para todas as escolas, independente da região do país, o mesmo pacote. Então, cabe muita, pouca ação da comunidade escolar, dos professores, para organizar isso de acordo com as suas características, com a sua cultura, com a região do país. Estava discutindo com os meus alunos aqui da pedagogia, essas máquinas novas vão chegando na escola e aqui dentro da universidade eles nunca vão ter contato com ela, porque não existe uma articulação da política de formação das universidades com as políticas de tecnologia que vão chegar na escola diretamente. Então, nós formamos professores já defasados, que vão chegar na escola e encontrar um aparato que não sabem utilizar, por quê? Porque não foram formados dentro dessa perspectiva. Então, é uma fragmentação total das políticas, é uma carência de visão de cada programa novo que é instituído e que chega nas escolas, a revelia dos interesses, das necessidades, dos desejos da comunidade escolar, mas que movimenta um montante de verba muito grande. Então, isso é do interesse do mercado, que o governo compra esses pacotes todos e distribui esses pacotes todos pelas escolas brasileiras, mas que a gente já sabe de antemão que um ou outro professor vai fazer uso e a grande massa não vai conseguir dar conta disso tudo, porque carece de todo esse complemento que está posto aí. Por que não articular, não fortalecer os programas que já são existentes e já prevê a formação dos professores? O Proinfo, que é o programa que atende isso, ele vai se fragilizando, se fragilizando com esses novos projetos e acaba morrendo e os professores ficando sem a devida formação. Temos aí o ProUCA, é uma incógnita, nós temos 10 escolas em cada estado hoje desenvolvendo o programa e não sabemos, não temos nenhum sinal do Ministério se esse programa vai ter continuidade ou se ele vai morrer na fase piloto. A gente não deve treinamento, quando eu cheguei aqui eu tomei um susto, né? Não vou trabalhar na Escola Parque, nem conhecia a escola, moro aqui na Liberdade, nem conhecia. Aí o diretor, não, porque a gente trabalha com computador e a professora que eu ia substituir já estava saindo e você vem uma semana antes para treinar. No meu ponto de vista, eu imaginei que era um programa e aí os alunos utilizaram aquele programa. Quando eu cheguei aqui não era assim, eu fiz, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Se esses alunos já estudam, vão lá para a escola e eu tenho que utilizar o computador, o que é que eu vou fazer? Então, já foi um susto. Aí a professora já não pode ficar, eu já tive que assumir. E aí eu só tive um contato com ela, então eu vi como ela trabalhava, que ela dava o assunto e depois ia para o computador. Aí eu, é, então eu vou ter que seguir o mesmo raciocínio, a mesma linha que ela utilizava. Só que aí com o tempo eu fui aprimorando, já que eu estava vindo também na especialização, algumas ferramentas novas, que me ajudou. E aí eu comecei a trabalhar com esse projeto, mas treinamento a gente não teve. Particularmente eu não tive. Então, nós não entendemos que o cérebro dessas crenças mudou. O cérebro da criança de 10, 15 anos hoje em dia é totalmente diferente do nosso. Não, essa diferença é, primeiro, que quando você, o cérebro adquire tudo o que está acontecendo em volta, ele usa para esculpir a maneira como ele se conecta, como ele funciona. Então, eu gosto de usar a analogia de uma orquestra que, quando produz música, a orquestra típica, ela produz música e não acontece nada com os instrumentos. O cérebro é a única orquestra que produz música e a música altera os instrumentos. Quando a música é produzida, ela já vai alterando a configuração dos instrumentos. Então, a próxima nota musical que sai, ela foi alterada já, porque o instrumento foi modificado pela nota anterior. Então, você põe uma criançada que cresce fazendo isso aqui, digitando com os dois dedos, quando elas vão para o computador, mesmo o computador, e tem que digitar assim, é estranhíssimo, né? É a primeira vez na história que uma geração mais jovem ensina a outra como lidar com tecnologia, né? E tem quanto tempo que tem computador na sua casa? Há um ano, mais ou menos. E demorou para você aprender a usar? Não, foi até rápido. Você tem um curso ou você aprendeu sozinho? Sozinho. Baixar vídeo, jogos, só mesmo. Qual a diferença aqui no colégio? Você aprende aqui que é diferente? Você poderia aprender em casa? Aqui tem professor, qualquer dúvida a gente tira com ela, e em casa não tem gente para poder tirar dúvidas. E seus pais, que sabem de computador? Sabem. Aprenderam com você ou eles já sabem? Comigo. Quando é que você vê essa criançada feliz? Porque esse é o problema, a equação aqui foi revertida, né? Escola, qualquer crescimento educacional tem que ter como objetivo a felicidade do indivíduo. Porque a felicidade do indivíduo vai gerar uma felicidade coletiva. Se o indivíduo está bem, está feliz com o que ele está fazendo, ele vai contribuir para o meio. Então você vai criar um meio de cultura do bem, né? Nós esquecemos isso. Nós chegamos para a criançada e falamos você vai lá, você senta, você obedece às ordens, você faz o que eu estou te mandando, porque é que tem que ser feito. Sem justificar, sem explicar, sem dizer por que o cara tem que aprender certas coisas. E a nossa geração, a minha geração, aceitou isso. E foi lá e fez, né? Essa molecada tem acesso à informação. Ela tem acesso a conhecimento que os pais deles não têm. Enquanto o pai está lendo o jornal, aí, a criançada já viu 200 opiniões sobre o assunto na internet. Então, aquilo que sai no papel que o pai dela lê de manhã, se é que lê, né? Ou que sai no jornal, na televisão, é uma opinião. Essa molecada já foi lá e já leu 200 opiniões sobre o mesmo assunto. E elas formam a opinião delas, porque agora elas têm a chance de conversar entre elas. Isso eu não tinha. Eu acho assim, é o meu maior aliado. Eu acho que hoje, sem o computador, para poder motivar essa minha aula, ficaria bem mais difícil. Ele não ia conseguir nunca fazer isso desenhando numa folha de papel, com lápis, com borracha. A primeira coisa que ele ia dizer é que não tem habilidade. Então, aí, o computador, ele vai, ele apaga, ele coloca a letra que ele quer, ele coloca a cor que ele quer. Isso motiva. Ele vai escrevendo naturalmente. Se você desse uma folha de papel para ele fazer isso aí, garanto que em cinco aulas ainda não tinha nenhuma parte de isso aí. Então, é um motivo a mais para ele escrever. O que se discute é que, não só em relação aos videogames, nem em relação a todas as mídias, essas mídias digitais, interativas, que a interação com ela muda a forma do sujeito pensar. Então, autores como Perlevi discutem isso, o Shartor que discute isso, o próprio Prenskis discute isso. Existe um autor chamado Paul D, que trabalha especificamente com jogos, o Schaffer, que eles colocam que a interação com os jogos, ela muda a forma do sujeito pensar. Porque é um pensamento que rompe com a linearidade, é um pensamento mais hipertextual. Você, o tempo todo, termina desenvolvendo uma capacidade de ser multitarefa, você está trabalhando com várias janelas cognitivas ao mesmo tempo. Então, eu acredito que realmente a interação com essas mídias, especialmente os games, exige do sujeito uma forma de pensar diferenciada, por exemplo, da minha geração. Os alunos vão para o cinema, os alunos têm diversão. Então, qual era a forma que a gente podia prender o aluno na educação, junto com a tecnologia? Foi pensando nisso que nós desenvolvemos o projeto da sala 3D. Nós pegamos o conteúdo, adaptamos a nossa forma, junto com o nosso conteúdo programático, traduzimos e transformamos para que os nossos alunos possam assistir. São conteúdos pequenos, de 15 minutos, às vezes de 10 minutos, que são relevantes ao conteúdo que eles estão dando em sala de aula. Ao longo dessas décadas, o processo de desenvolvimento de jogos foi desenvolvendo e foi sendo melhorado e aprimorada a narrativa, que fez com que cada vez mais essa mídia seduzisse, seduzisse não só adultos, mas também crianças e adolescentes. A gente observa que quando os sujeitos estão interagindo na lan house ou nas suas casas ou com seus amigos, que às vezes eles marcam e fazem uma pequena lã para jogar e interagir, que ali estão emergindo diferentes processos de aprendizagem. Porque com o jogo, na concepção do jogo, ele parte sempre de um problema. E o sujeito que está jogando, ele vai solucionar esse problema. E a solução desse problema vai destacar uma série de habilidades cognitivas, como antecipação, planejamento, negociação. Então, todas essas habilidades vão emergindo em diferentes espaços onde os sujeitos interagem. No caso da escola, a gente tem tido uma preocupação de desenvolver jogos com a mesma lógica, próximo da lógica dos comerciais, porque é eles que realmente atraem os sujeitos, mas trazendo conteúdos escolares. Então, a gente faz, leva para as escolas esses jogos e tenta desenvolver processos de formação com os professores no intuito de seduzi-los à energia no universo dos jogos. Então, é possível você criar iniciativas diferenciadas para a aprendizagem usando os jogos. E os de RPG, principalmente. Para mim, o RPG, independente dele ser digital ou não, ele é um dos jogos mais interativos que eu conheço. Então, não adianta ter um aparato mais avançado dentro da escola, lousas digitais, projetor multimídia em todos os ambientes, toda uma infraestrutura tecnológica se o modelo pedagógico permanece o mesmo. Então, não adianta tudo isso para continuar transmitindo informação, transmitindo conteúdo dos mesmos modelos lineares para os alunos sem vínculo com a vida que eles estão vivendo lá fora, continuando as redes sociais sendo proibidas dentro da escola, continuando os chats sendo proibidos dentro da escola, continuando o workbook sendo proibido dentro da escola. Então, o aparato tecnológico, ele só vai fazer diferença na hora que nós mudarmos a nossa compreensão do que seja fazer educação dentro das nossas escolas, seja nas escolas públicas, seja nas escolas privadas. Nossa educação faliu, porque é você tentar vender um produto para um cliente que não quer comprar. Como é que você faz um produto que 90% da clientela dizia, não, eu odeio isso daqui, ir para a escola é a coisa mais horrorosa do meu dia, né? Então, ninguém pergunta para as crianças, mas como é que vocês se sentiriam bem? Como seria divertido ir para a escola? Há uma discussão também sobre uma tese do autorado que você escreve que não pode ser um trabalho visual? Não pode ser um trabalho visual. Então, muitos questionam isso. Claro, porque isso daí já está de média. A escolástica medieval. O que nós fazemos aqui é uma coisa de... da escolástica medieval. Um julgamento, que é quase uma forna. Está? Onde eu passei por isso? TCC. Um julgamento, um texto ali, porrada, pá, 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 responde, parece uma inquisição, efetivamente. Vem daí? No caso de vocês, não. Ainda se aceita trabalho dos artistas. Você pode fazer uma tese de doutorado. É impossível produzir o conhecimento pela imagem. Vários colegas, néculos, deveriam estar superados. Para mim, é difícil produzir um discurso que não seja um discurso verbal e escrito. É muito difícil sustentar uma tese em imagens. Embora eu ache isso muito difícil, eu não estou dizendo que isso seja impossível. e eu não estou dizendo aqui, aqui. Lopes. Eu? Lopes. 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 Obrigado. Legenda Adriana Zanotto